E aí Jack Sparrow vai desbravar novos oceanos em busca da fonte da juventude Estou mais cismado do que nunca, infernalmente Eu vou provar daquela água, Mestre Ips Escreva o que eu digo Você é Jack Sparrow Devia ter um capitão aí nessa frase Você sabe o caminho para a fonte? Podia guiar uma expedição Onde eu estou? Barba negra Eu vou chegar à fonte E você vai me levar Johnny Depp Penelope Cruz Piratas do Caribe Navegando em águas misteriosas Dia 29 Na faixa das 10 da noite Logo após a novela No Megapix E aí E aí E aí E aí E aí